A CIDADE NO BRASIL 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 Minha irmã mais nova, negra, cabileira Minha avó reclama, é hora do almoço É hora do almoço Eu sou bem longe, uma tanta tristeza Regimos de coisa, cuidamos da vida Você não chega a morte, ou dois, ou outra desaparecida E nos arrasta o almoço, só temos visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Na hora do almoço Minha avó reclama É hora do almoço Na hora do almoço Na hora do almoço Na hora do almoço Na hora, na hora do almoço Quero agradecer esse convite maravilhoso do Vera Pato Que eu conheci o Vera Pato Há pouco tempo, assim, de verdade Foi através do Sarau Bodega E me tornei fã porque é um cara que canta com muita verdade Ele quando canta sai pelos foros, assim, sua poesia, sua musicalidade Além de ser um ser humano maravilhoso Eu sou apaixonado por ele E ele me convidou justamente pra vir hoje à noite Pra gente beber e comer Belchion Que é o que há de melhor nesse país, assim Viva Belchion! Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixa o que eu decida a minha vida Oh, não! Eu não preciso que Me digam de que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Oh, oh, oh Só escrevo em letras grandes De novo Meus muros do país De novo O tempo O mundo mexe Como a gente Eu não me esqueço A felicidade é um mar Quente 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 Oh Quente 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 Sobre a luz do teu cigarro Teu rosto surge, teu pato me diz John, o tempo Uma dor mexendo com a gente Sinto, eu não esqueço Uma felicidade é uma quente Quente, quente Sando meu Aplausos 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 Aplausos